Era um dia de forte chuva em Anápolis. Dentro do carro, Geisa enfrentava uma enxurrada com a mãe e os filhos. A menor de apenas um mês de vida. Uma situação desesperadora. Eu pensei que o carro ia descer a avenida. Falei, ele vai descendo de ré e lá embaixo nela tem um pedaço que passa o córrego. Falei, o cara vai jogar a gente no córrego. Com medo de ser levada pela força da água, Geisa decidiu chamar os bombeiros. O atendimento feito pelo WhatsApp fez toda a diferença. Talvez, às vezes, na ligação demora, mas até porque o corpo de bombeiros, eles pedem detalhes na ligação. E no WhatsApp vai mais rápido. Eu gostei demais. Achei que foi ágil, prático. O corpo de bombeiros em Anápolis é o único no estado a fazer atendimentos no WhatsApp, além do telefone 193. A ideia foi do comandante do terceiro batalhão. A pessoa pode estar em uma zona rural e mandar localização para o bombeiro chegar mais rápido. Ou até mesmo na própria cidade. Ela manda uma foto da ocorrência. O bombeiro já faz a triagem pela foto da ocorrência ali e já sabe quais as melhores viaturas a se mandar para essa ocorrência. E isso facilitou um pouco o serviço. E eu acho que a população tem gostado disso. A ferramenta tem ajudado e muito nas ocorrências. O atendimento acontece nesta sala do COBE, o Comando de Operações dos Bombeiros. O atendimento eletrônico funciona da seguinte forma. Nesta sala sempre tem um militar atendendo por telefone, pelo 193 ou pelo WhatsApp. No caso do aplicativo de mensagens, ela chega aqui, eles fazem toda essa apuração, recebem fotos, mensagens. Nesse caso, por exemplo, ela acabou de saber que tem um capotamento no centro de Anápolis. Com base nas informações, ela já chama aí os bombeiros lá dentro. Toca na sirene. Nesse caso, são três toques, porque se trata de um capotamento com vítimas. Os bombeiros já correm, já seguem direto para a viatura, para poder fazer a ocorrência lá no local. De acidentes em rodovias, casas, a ocorrências com animais, tudo chega pelo WhatsApp e facilita quem trabalha nos atendimentos. Às vezes as pessoas ficam nervosas, tipo, ah, o bombeiro quer imagem, ah, eu estou falando que está grave, mas é importante para nós e para eles, porque aí a gente manda uma viatura a mais, manda uma viatura de resgate. Às vezes eles pensam que não vai precisar porque a pessoa não está machucada, mas às vezes está. Então, assim, tem nos ajudado bastante e ajudado a população anapolina. Obrigado.